O que é a fonte de Gion? Aham. E por que isso me interessaria? Porque é por aqui que você vai entrar. É o único local de acesso a Jebus que não seja a entrada da cidade ou as muralhas. Como você pode ter certeza que é possível entrar por essa fonte? Porque foi por aqui que eu fugi de lá. Eu quero saber... Quem é que vai orar hoje? Eu! Eu! Ah, você foi bem rápido, hein, Adão? Muito bem. Então, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por esta comida. Amém. Amém. Davi, eu preciso falar sós com você. Vem cá, Jovem. Onde você estava ontem à noite que não veio comemorar com os outros soldados? Eu não estava na cidade. Na verdade, eu passei a noite observando as muralhas de Jebus e tenho uma ideia de como podemos entrar por elas. Come primeiro, depois vamos começarmos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E então, o que acha? Excelente ideia. Vamos nos reunir logo para passarmos a informação a todos. Vamos lá no acampamento. Perfeito. E já podemos dar início à invasão essa noite. Ótimo. Quanto mais rápido agirmos, menos prevenidos eles estarão. Isso. Cisar, prepare as minhas armas. Hoje, finalmente, vamos conquistar Jerusalém. Então, você também é da tribo de Levi, igual ao Joiá da Zadok? Sou, sim. Eu sou filho de Aitube, descendente de Eleazar. Eleazar, filho de Arão e irmão de Moisés. Esse mesmo. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente. O prazer é nosso. Sempre ouvimos falar do senhor e do quanto Deus tem te honrado. Deus honra quem honra a ele, Zadok. É verdade. Vocês estão preparados para a batalha? Sempre. Sim. Todos vocês já sabem da importância de Jebus para nós e por que a cidade foi escolhida para ser a nossa capital. Zadok e Joiada, vocês já estão sabendo? Já sim, Davi. Eles já nos passaram tudo. Muito bem. Mas se as qualidades de Jebus a tornam desejáveis, as mesmas qualidades a tornam intransponíveis para quem deseja invadi-la. E eu quero que vocês fiquem certos de que aquelas muralhas não vão nos impedir de entrar. Nem que Deus tenha que fazer o que fez com Jericó. Como vamos fazer isso, Davi? Pela própria muralha. Mas como se é intransponível por cima? Vocês sabem que só há uma forma de entrar na cidade e essa forma é a fonte de Jeobo. Vocês terão que escalar o muro que protege a fonte e eliminar os soldados que aguardam lá no topo. Mas pelo mapa que Davi possui, não é possível saber como vamos sair de dentro da fonte. Vamos ter que achar uma saída lá dentro. Exatamente. A questão é que vocês vão ter que conseguir sair de dentro da fonte para então poderem entrar na principal rua de Jebus e abrir os portões para mim e para os outros. Davi, eu não sei nadar. Eu também não. Eu até sei, mas faz tempo que não pratico. Não se preocupe. Eu vou separar quem vai para a fonte e quem vai ficar comigo dando cobertura para os demais. Mas uma coisa de extrema importância. Nós só vamos sair de Jebus depois que a tivermos tomado. Quando será o ataque, Davi? Eu resolvi antecipar. Será hoje mesmo. Nós partiremos daqui a pouco. E o rei Araúna, podemos matá-lo? Não. Não, eu espero que não seja preciso, Abissai. Eu não creio que ele vai resistir. Mas de qualquer forma, é bom que todos estejam preparados para tudo. Só não façam nada que possam se arrepender depois. E não se esqueçam, aquele que tomar a cidade de Jebus me provará que está apto a ser o comandante do meu exército. E com relação a isso, o Joabe teve uma ideia que eu achei muito boa. Eu propus ao Davi que quem render o rei seja o comandante. Por isso eu quero que se habilite aqui e agora quem está disposto a tomar a cidade. E quem se dispuser, saiba que terá um caminho nada fácil pela frente. Porque vai ter que enfrentar uma fonte de água gelada e todo um exército o aguardando do lado de dentro da cidade. E então, qual dos meus valentes se dispõe a entregar Jebus nas minhas mãos e a se tornar o comandante do exército? Eu, Davi. Eu também. Pode contar comigo, Davi. Comigo também. Eu, Davi. Eu também, Davi. Muito bem. Muito bem. Mas eu também preciso que um de vocês fique em Hebron para proteger a cidade. Quero. Eu fico. Ótimo. O restante fica comigo. E eu quero que vocês agora prestem bastante atenção. Joab e mais cinco de vocês irão na frente observar a movimentação no entorno da cidade. Nos esperem chegar e nos passem suas impressões. Mudaremos o percurso ao menor sinal de perigo. Não tome nenhuma atitude impensada ou fora do que combinamos. Isso vale para todos. Entendido? Seja contollo. Tcham. O que é isso? Iva, os soldados de Abuseus estão mais atentos do que a gente imaginava, Davi. Alguns deles passaram por aqui mais cedo. Mas não corremos riscos. A não ser por um idiota que quase colocou tudo a perder. Quem? Um soldado. Mas ele não nos viu. Que bom. Se juntem aos outros, então. Vamos colocar a segunda parte do plano em ação. Benaya! Sai! Você tem que dar um jeito de segurar o Joab. Ele tem vocação pra confusão. Quase colocou o plano todo a perder hoje. O Joab não é louco. Só faz o que faz pra nos provocar. O que importa é que na hora de resolver uma questão, ele é decisivo. O Joab não vem defender seu irmão, não. Eu não sei se eu vou saber me comportar se ele for colocado comandante sobre nós. Então se prepara, Amasa. Que comandante ele já tá se achando. E se eu bem conheço meu irmão, é só uma questão de tempo até ele começar a espalhar ordens com a autorização de Davi. Benaya! Faça tudo pra tomar a cidade. Eu quero você à frente desse desafio. Mas e o Joab? Foi ele que mostrou como entrar na cidade? Não. Ele só sabe como passar pelo muro que protege a fonte. Lá embaixo, todos vocês vão ter a mesma chance de chegar na cidade. Pra ser comandante do meu exército, eu preciso de alguém que além de habilidoso, seja da minha inteira confiança, Benaya. Obrigado, Davi. Eu vou dar a minha vida, se for preciso, pra entregar os ferrolhos da cidade na sua mão. Faça isso e eu te dou a minha palavra. Eu te farei comandante do meu exército. Joab, vamos repassar as instruções e diga o que cada um tem que fazer. Valentes! Atenção!